a palavra de comando de hoje vem falar sobre a vivência dos rituais veja diz o evangelho que tinha se completado os dias para purificação e Maria e José precisavam apresentar o menino ao templo e Maria e José vão apresentar o menino ao templo chegando ao templo impulsionado pelo Espírito Santo Simeão ele chega e recebe Maria e José e toma nos braços o menino o menino Jesus e de repente Simeão impulsionado pelo Espírito disse agora pode deixar vosso servo ir em paz porque meus olhos viram a salvação e vem do senhor luz para iluminar as nações e glória de Israel o seu povo e aí ele traz nessa profecia ainda ele olha para Maria e diz assim olha esse menino será causa de queda e de reguimento de muitos em Israel o pensamento do e o coração de muitos serão revelados porém uma espada de dor transpassará a tua alma diz Simeão a Maria e isso para nós o que quer dizer primeiro que nós precisamos cumprir os nossos rituais próprios daquilo que é da nossa espiritualidade porque nos rituais próprios da espiritualidade se manifestará a graça de Deus por isso é preciso viver bem os sacramentos por isso é preciso ir para a catequese por isso é preciso aprender mais sobre o senhor por isso é preciso viver a confissão eucaristia o crisma você que talvez que não é casado ainda é buscar um matrimônio você que já vive um relacionamento você que está procurando viver a sua vocação dar cada passo para viver bem a sua vocação porque a graça do senhor vai se manifestar diante das pessoas através das pessoas que você for encontrando que o senhor vai colocando na sua vida então primeira coisa cumprir rituais rituais de passagem rituais de fé por exemplo um bonito ritual de fé é acompanhar o batismo de alguém é poder ser padrinho e madrinha de alguém no batismo que é e que é padrinho e madrinha são aqueles que vão ajudar a criança a viver a sua fé por isso a igreja não permite que é que não sejam pessoas de outras religiões padrinhos e madrinhas do do seu filho quando vai ser batizado porque o padrinho e madrinha é o segundo pai segunda mãe que vai instruir na fé na fé no caso o qual ele está sendo batizado cumprir rituais por exemplo a oração antes de dormir a oração ao acordar a oração diante da refeição são rituais importantes para estabelecer firmeza na fé segundo é jesus vai vai sugerir e todos aqueles que experimentam jesus eles aderem a um estilo de vida como eu já disse outras vezes e o estilo de vida do evangelho estilo de vida de seguir conforme a palavra do senhor o estilo de vida para seguir conforme a orientação do espírito e isso muitas vezes será causa de alegria será causa de promoção para muitas pessoas por para outras será causa de queda por causa da vivência pela opção do pecado ou seja é preciso ter um coração aberto para experimentar a alegria da libertação do senhor aqueles que não optarem ou melhor aqueles que optarem por não acolherem o senhor com certeza sentirão a contradição sentirão o peso fardo e em algum momento irão cair por isso buscar as coisas do alto viver a fé acolher o senhor a partir da boa vivência dos rituais próprios da religiosidade para você viver a sua fé ou seja a religião religião é o meio de religar nosso coração coração humano ao coração de deus a humanidade a divindade a terra o céu a religião promove esse religar esse ligamento entre nós e o nosso deus por isso cumprir bem os nossos rituais deus Deus abençoe Deus no comando